Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, né, para mais um Passo a Passo. Espero que vocês todos se sintam muito bem aqui e aproveitem bastante as dicas do Passo a Passo de hoje, que é desse laço, feito com a fita número 9. Um laço bem lucrativo, com montagem, alinhavo fácil, tá? Bem bacana aí pra quem está iniciando a fazer laços, tá? Fiz a aplicação dele, ó, na presilinha, tá? Você pode estar aplicando também na xuxinha, se você preferir, tá? Um lacinho assim que eu gostei bastante do modelinho, gostei de fazer ele em uma cor só, achei que ele fica bem fofo. Coloquei alguns detalhes aqui na decoração, esse arranjinho de flores, uma borboletinha de feltro, super fofa, e essa mantinha de pérolas, ó, que deu um charme, né, no laço, ó. Esse fiz no tom de verde, super fofo, bem delicado, espero que vocês gostem, né, do Passo a Passo de hoje. Antes de começar a fazer esse lacinho, quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, se você não for inscrito, ative o sininho das notificações pra ser notificado, sempre que eu postar um passo a passo aqui no YouTube, está bem? Também te convido a conhecer um pouco mais do nosso trabalho em nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E se você já gostou dessa fofura, não esqueça de deixar o seu like, está bem? Então, vamos ao passo a passo? Então, para fazer esse laço, eu vou utilizar a fita de gorgurão, você pode usar a fita da sua preferência. Eu vou utilizar a fita número 9, de 38 milímetros. São dois pedacinhos, medindo 22 centímetros e meio, e dois pedaços, medindo 10 centímetros e meio. A presilha que eu vou colocar nesse laço, ela mede 5 centímetros e meio. Vou precisar, ó, da fita número 2, de 10 milímetros, pra fazer o acabamento do lacinho. E na decoração final, ó, você pode fazer aí de acordo, né, com a sua preferência. Eu escolhi um arranjinho de florzinhas, aquelas flores de tecido 3D. E vou colocar também aqui um detalhe com uma borboletinha de feltro, tá? Depois, se você quiser a indicação de onde você pode encontrar essa borboletinha, é só você deixar aí nos comentários que eu indico, tá? O site onde você pode adquirir esse material. E aqui, no miolinho do laço, ó, eu vou colocar um pedacinho dessa mantinha de pérolas, que deixou, né, o lacinho, assim, bem delicado, tá? É, vou precisar aqui de biquinhos de pato, tá? Pra auxiliar na montagem do laço. Então, a forma de fazer os dois ladinhos desse laço é a mesma, tá? É bem fácil de fazer e bem rapidinho de fazer também, ó. Eu vou começar, ó, trabalhando com o pedacinho de 22,5 cm, ó. Então, vou trazer esta pontinha e encostar aqui, ó, dessa forma. E vou trazer esta parte aqui, ó, bem aqui no centro, ó, bem centralizado, tá? Eu vou segurar, ó, essas duas partes aqui, e vou trazer esta pontinha aqui, ó, para a frente. Assim, ó, essa parte e essa, ó, eu vou deixar aqui, ó, com um centímetro. Então, eu vou medir aqui com você, ó, um centímetro. Essa aqui pode até colocar um pouquinho mais pra dentro, ó, um centímetro. Tá? Assim. Vou pegar aqui, ó, um biquinho de pato. Desse lado aqui, pra facilitar. Ó, assim. E agora, eu vou pegar essa partezinha de 10,5 cm. E vou colocar aqui, ó, tá? Dessa forma. Aqui, pessoal, nessa partezinha, eu deixei aqui o espaço, ó, de aproximadamente, aqui, ó, um centímetro e meio. Tá? Nessa partezinha aqui da fita, ó. Vou pegar outro biquinho de pato, pra colocar aqui, ó. E vai ficar assim, ó, o ladinho do meu laço, tá? Então, vou reservar, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, do lacinho, ó. Então, vou juntar pontinha com pontinha. Trago essa parte, ó, e deixo bem centralizado aqui. Vou segurar essa parte aqui de cima, essa de baixo, e esta pontinha eu vou trazer aqui, ó. Esta parte e esta, eu vou deixar aqui, ó, em torno de um centímetro, ó. Vou mexer aqui, assim, ó, um centímetro, um centímetro. Vou colocar um biquinho de pato. Agora, eu vou pegar essa, esse pedacinho, né, de 10,5 cm. E vou colocar aqui, ó, por baixo, tá? E essa distância aqui, desse pedacinho, de 10,5 cm, ó, eu vou deixar aqui, aproximadamente, ó, um centímetro e meio. Vou colocar o outro biquinho de pato, ó, assim. E agora, eu já estou aqui, ó, com os dois ladinhos do laço prontinho pra fazer o alinhavo. Eu vou fazer esse alinhavo com oito pontos. Então, eu vou alinhavar um dos lados aqui com vocês, tá? O outro eu vou alinhavar em off, porque é a mesma forma de alinhavar, ó. Então, primeiro ponto. Segundo. O terceiro pontinho. O quarto aqui. Quinto. Sexto. Sexto. Sétimo. E o oitavo pontinho aqui, ó. Tá? Então, vou retirar, ó, os biquinhos de pato. E agora, ó, pessoal, eu vou franzir, ó, esse alinhavo, ó. E vai ficar assim, ó, o ladinho do meu laço, ó. Então, vou passar mais uma vez aqui. E fazer a finalização aqui na lateral, ó. Corto aqui essa linha, esse excesso. Vou dar uma seladinha aqui, caso tenha, né, alguma pontinha desfiando. E assim ficou, ó, o ladinho do meu laço. Eu vou alinhavar aqui esse outro lado em off, e já retorno aqui com vocês. Pronto, pessoal. Já está alinhavado o outro lado. Agora, eu vou fazer a colagem com a cola quente. Pronto, assim ficou o lacinho. Eu vou fazer a aplicação do biquinho de pato, de cinco centímetros e meio. Depois, no final, eu vou falar pra vocês a medida que esse lacinho fica. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer, ó, o acabamento com a fitinha número dois, de dez milímetros. Sela a pontinha. Passa a cola quente. E vou dar duas voltinhas aqui, tá? Pra ficar bem firme este laço na presilha. Recorto aqui. Sela. E já vou fazer aqui a finalização no biquinho de pato, ó. Tirar essa fitinha daqui. Deixa eu ver, acho que dá até pra cortar um pedacinho aqui. E... Assim. Vou passar, ó, a cola quente aqui nessa parte. E finalizar, ó. Fica um acabamento bem limpinho aqui, fica bonito o acabamento. Depois, se a cliente quiser, nós aplicamos aqui a borrachinha, é antideslizante, ó. Então, ele, com o acabamento simples, ó, ele vai ficar, ó, dessa forma. Tá? Fica bem bonito. Vou passar a medida pra vocês aqui agora. Então, finalizado, ó, esse laço, ele mede, ó, dez centímetros, tá? Ele fica um tamanho bom, assim, pra você colocar na presilha, colocar na xuxinha. Ó, fica bem fofinho, tá? Então, agora, eu vou fazer a decoração. Deste ladinho, ó, eu vou colar as florzinhas, que eu fiz um arranjinho com três flores. A decoração aqui é opcional, você pode fazer aí, né, da forma que você quiser. Ó. Então, ficou assim, deste lado. E desse outro lado, ó, eu vou colocar essa borboletinha de feltro. Então, pra ela venha assim, retinha, né, então, pra que fique, é, como se estivesse em movimento, ó, eu dou uma seladinha aqui. Dobro ela, ó, e aí, ela fica assim, ó, dessa forma. Então, eu vou colar com a cola quente. Aqui, uma gotinha de cola quente. Vou colar aqui, ó. Vou ficar pressionando aqui pra colar bem. Até com uma agulha aqui, ó. Assim. E aqui nessa borboletinha, ó, eu vou colocar duas pérolazinhas, ó, daquela menorzinha que tem. Tá? Pérola bem pequenininha. Vou fazer esta colagem, ó, com a Tecbond T6000. Então, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na borboletinha. E vou colocar essas duas pérolas, ó. Fica um detalhe bem fofinho ali, ó, na borboletinha, ó. Vou fazer, pessoal, a colagem aqui, ó, da mantinha de pérolas, tá? Eu vou fazer a colagem com a cola quente, tá? Ó, assim. Esta cola quente que eu estou utilizando é a cola quente da Tecbond, tá? O bastão. Então, ele é bem forte. Cola bem, assim, a mantinha com esta cola. Pronto. Já está bem coladinha aqui essa manta. E assim ficou o lacinho. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de modelinho do vídeo de hoje. Um lacinho bem econômico, bastante lucrativo e com montagem e alinhava, assim, bem fácil, bem bacana pra quem está iniciando a fazer laços. Na descrição, eu deixei toda a listagem, tá? De materiais para fazer esse laço. Tem também a numeração das duas cores aqui da fitinha de gordurão que eu utilizei. E se você quiser saber aqui a sugestão, né, de fornecedor dessa borboletinha aqui de feltro, é só você deixar aí nos comentários a sua perguntinha que nós vamos responder. Também, se você ficou com alguma dúvida durante o passo a passo, pode deixar a sua perguntinha que nós vamos responder. Nos cards de hoje, vou deixar como sugestão de vídeo pra vocês, esse lacinho, o Anny, ó, nesse parzinho aí, que ficou super fofo, bem colorido, né, bem delicadinho. E vai estar disponível aí pra vocês, né, pra quem não teve oportunidade de assistir. Se você gostou desse modelinho de laço, super fofo, bem delicado, deixe seu like pra nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!